anos, faleceu né, e aí a gente fica pensando aqui né, esse homem aqui, ele encontrou-se com Jesus, Jesus curou ele, louvado seja Deus, e muitas das vezes né, nós não entendemos como Deus age na vida das pessoas, mas o fato é que Deus, ele quer verdadeiramente fazer uma obra completa, louvado seja Deus, mas aqui nesse homem aqui, houve uma decisão que nós temos que tomar, uma decisão, nós temos que querer né, então, esse meu colega aqui né, Deus ofereceu a salvação para ele, várias vezes, ofereceu pela esposa dele, ele não aceitou, ofereceu naquele momento que ele recebeu a Bíblia, louvado seja Deus, e ele rejeitou, e como é difícil, e eu fico pensando né, eu fico vendo assim, a vida que eu levava que eu poderia ser ele, né, nós não podemos, né, poderíamos, eu poderia estar lá no mundo agarrado com as músicas do mundo, poderia estar agarrado lá com as festas, e não abrir o coração para Deus, mas eu louvo a Deus porque, verdadeiramente, Deus ele permitiu que eu fosse atormentado lá no mundo, para entender o amor de Deus, né, e as vezes, é dessa forma né, para nós, chegarmos até o Senhor, nós temos que ser, vim pela dor, louvado seja Deus, e aqui esse homem, né, ele chegou até o Senhor pela dor, né, porque ele não era uma pessoa, louvado seja Deus, que tinha alegria na sua vida, né, ele queria verdadeiramente ser uma pessoa normal, como todos eram naquela época, talvez se tivesse uma cadeira de roda, ele ia até desistir, de procurar a cura, mas o fato, é que esse homem, né, se nós formos entender a situação dele, louvado seja Deus, ele recebeu, aleluia, um milagre completo, porque ele esteve diante, aleluia, do maior homem da face da terra, aleluia, da pessoa mais importante, louvado seja Deus, que nós possamos conhecer, né, ele conheceu, mas, louvado seja Deus, Deus ele continua fazendo isso, aleluia, através do seu Espírito Santo, louvado seja Deus, Deus ele continua chamando, ele continua indo aos mesmos lugares, aleluia, para salvar e para curar, louvado seja Deus, porque verdadeiramente, aleluia, o Senhor, aleluia, ele sabe qual é a necessidade, e eu digo para você nessa hora, você está com duas pernas, dois braços, você está com saúde e está trabalhando, mas eu acredito que falta um milagre na sua vida, porque na minha também falta, vamos refletir, qual é o milagre, aleluia, que falta na nossa vida? Eu creio que há milagre, mas, não estamos vendo da forma física, mas Deus está querendo fazer um milagre na nossa alma, Deus está querendo fazer um milagre no nosso espírito, Deus está querendo fazer um milagre, aleluia, no nosso entendimento, será que nós estamos com o entendimento, para entender o que Deus quer da nossa vida? Será que isso também não precisa ser um milagre que Deus quer fazer na nossa vida, para nós entendermos como nós estamos vivendo na presença de Deus? Como é que Deus quer a gente na presença Dele? Será que isso também não é digno de um milagre? Ou será que nós estamos na sua plenitude do seu espírito? Será que nós já conseguimos isso? Será que nós já conseguimos agradar a Deus da sua forma total? Louvado seja Deus! Nós sabemos que Enoque, aleluia, ele, aleluia, andou com Deus, e de tal maneira, louvado seja Deus, que Deus tomou ele para si, será que você quer essa santidade na tua vida? Será que você quer, aleluia, essa virtude, aleluia, para Deus, aleluia, dizer para você, esse é o meu filho amado, enfim, eu te comprado, louvado seja Deus, porque verdadeiramente, aleluia, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que importa o homem ganhar o mundo e perder a sua alma, e nós vemos, aleluia, muitas pessoas, aleluia, precisando, aleluia, de um milagre, da salvação, porque a salvação também é um milagre, louvado seja Deus, e eu creio que esse milagre, aleluia, chegou na tua vida, chegou na minha vida, e se você continuar buscando, se você continuar como coluna dentro da sua casa, Deus vai fazer esse milagre na sua parentela, Deus vai fazer esse milagre, aleluia, naquela pessoa, louvado seja Deus, que você pensa que não tem mais jeito, aleluia, porque para esse aleijado não tinha mais jeito, ele não conseguia nem chegar perto do tanque, porque a filha era grande, e ele precisava de ser lançado, aleluia, dentro, aleluia, daquele tanque, e eu quero dizer para você que Deus já lançou a palavra dentro de você, Deus já lançou a fé, ele já lançou a fé, ele já lançou a confiança, ele já lançou, aleluia, a certeza, que através da sua vida, você pode impactar, aleluia, o lugar por onde você andar, e ele vai te usar, aleluia, para fazer o grande milagre, aleluia, na vida da sua família, da sua casa, dos seus amigos, e também do seu local de trabalho, receba essa palavra em nome de Deus, Aleluia, glória a Deus, 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 glória da cura nessa tarde, no emocional, vamos ficar de pé em novo, Senhor Jesus, mandam para o Espírito Santo, onde está doendo, Ele mesmo vai levar as águas tranquilas nessa tarde, e vai refrigerar a nossa alma, quem é que não fica aflito, mas o Senhor tem o bálsamo, queres ser curado, que palavra, né pastor Demir, né irmão Leandro, eu sei que você tem fé para receber, e por isso eu sei que vão procurar, e dizer assim, eu quero contar um testemunho, porque eu estou vendo a cada dia, transformação no meu lar, no meu trabalho, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, o Senhor está mandando eu falar dessa maneira, Glória a Deus, 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 Glória Coloca as mãos no coração. Oh, glória, glória. Espírito Santo de Deus. Amém. Mais uma semana. Estamos, Senhor, diante de Ti. Nesse lugar onde temos Te adorado. No período ao qual o Senhor tem permitido. No horário do almoço, louvando e glorificando o nome da igreja. Aleluia. E daqui temos tirado o Pai. É verdade. Paz para a nossa alma. Paz para o nosso entendimento. Paz para os nossos lares, Senhor. Para as famílias que aqui têm estado presentes e têm levado paz desse lugar. Paz para o setor de trabalho. Onde muitas das vezes alguns, muitos são perseguidos sem causa, Senhor. Paz para o nosso. Amém. Paz para o nosso.